Por mais que o tempo passe e a vida mude meu amor, eu sempre vou ter orgulho em ter uma mulher assim em minha vida, tão querida, tão fabulosa e especial como você, mesmo que nem sempre pareça, eu admiro muito todas as qualidades que você tem. E vou lutar eternamente para que nossa história de amor jamais termine. Olha meu benzinho, o tempo pode passar, os dias podem mudar, as coisas podem ficar diferentes, é natural da vida, mas uma coisa é certa, eu sempre vou me sentir tão sortudo, por ter uma mulher incrível como você na minha vida, sou um homem apaixonado de verdade, e é por isso que te faço esta cartinha de amor, com toda emoção para tentar conquistar você Eu sei que às vezes na correria do dia a dia eu posso não demonstrar, mas queria que você soubesse o quanto Eu valorizo cada detalhe seu, lembrar de dias que você se supera mostrando a força que só você tem Eu vejo e admiro muito tudo isso em você, você é uma mulher tão forte, tão linda, tão fabulosa e fantástica, meu bem Uma verdadeira guerreira, sabe, tem muita gente por aí que vive procurando uma pessoa especial E eu? Eu encontrei, encontrei você E sei que nem sempre sou melhor em expressar meus sentimentos, mas eu espero que de alguma forma, meu bem Você saiba o quanto é importante tê-la em minha vida Mesmo que às vezes eu esteja distraído ou envolvido em meus próprios pensamentos Quero que saiba que no fundo, bem lá no fundo Eu sempre estou pensando em nós dois Você tem uma luz, um brilho Algo que me atrai e me faz sentir que estou no lugar certo E esse lugar é ao seu lado Cada vez que você sorri, tudo que sai decide você, seus pensamentos, suas palavrinhas lindas Tudo em você simplesmente torna a minha vida especial E eu me lembro do porquê de ter me apaixonado tanto assim As qualidades que você tem, puxa vida, são tantas, meu bem E eu todos os dias agradeço por ter uma mulher tão maravilhosa assim comigo Eu te prometo uma coisa Vou lutar, vou lutar com unhas e dentes Com tudo que tenho Para que o nosso amor Continue forte e vivo Não quero que nossa história seja mais uma que se perde por aí no tempo Quero que a nossa história de amor seja tão linda e eterna Que seja para sempre A nossa história de amor Sabe meu bem, eu já imaginei como seria minha vida sem você, adivinha Não é uma vida que eu queira viver Eu desejo todos os dias Que a gente continue construindo memórias juntos Que a gente continue sonhando E realizando juntos todos os nossos sonhos A vida tem suas reviravoltas Mas com você eu sinto Que tudo vai dar certo Você é o meu porto seguro Você é a minha fortaleza Eu vou repetir, meu bem, mesmo que nem sempre pareça Eu valorizo E aprecio demais tudo o que você é Tudo o que você representa na minha vida E assim Por mais que o tempo passe Por mais que a vida mude Eu sempre vou ter orgulho imenso de ter você Uma mulher incrível ao meu lado E eu vou lutar eternamente Para que o nosso amor nunca tenha fim Esse é o desejo que eu trago em meu coração Desde que você apareceu na minha vida Eu me tornei este homem apaixonado Este homem que te ama do fundo do coração e por toda vida E que sempre vou amar, é claro Porque por mais que o tempo passe e a vida mude Sempre vou ter orgulho De você, minha princesa Da mulher que você se tornou E principalmente de tudo O que vamos construir juntos, lado a lado Por isso é que eu digo Sem medo de errar A vida, meu bem A vida é linda Quando compartilhamos nossos dias Com alguém que tanto amamos É por isso que eu digo Meu coração não me pertence Ele é seu, meu bem Porque eu te amo A minha vida é sua Para tudo sempre eu vou te amar Do fundo do meu coração Com tudo amor Desse mineirinho apaixonado Pois eu encontrei ao seu lado Mil razões para acreditar Que o amor Ele existe E com você O amor que eu sinto É para a vida toda Te amo demais, minha princesa E é por isso Que eu te fiz esta declaração de amor Romântica e apaixonada Do fundo do meu coração Eu espero que ela tenha tocado profundamente Meu bem A sua alma de mulher apaixonada E que você se lembre sempre Deste mineirinho apaixonado Um beijo que te amo do fundo do coração Um beijo gostoso do seu homem E agora meu bem Que você já sabe quais são as minhas verdadeiras intenções Abre seu coração Abre seu coração para mim nos comentários Porque eu também preciso saber quais são suas intenções Confira sua inscrição no nosso canal E nunca se esqueça Que eu sou seu poeta Que eu sou seu poeta Apaixonado por você, minha vida Te amo muito E estamos conseguindo Este é nosso lugar Em dê humana E nós não vamos parar de sonhar E nós não vamos parar de sonhar Não, nós vamos parar de sonhar Nós vamos parar de sonhar Nós vamos parar de sonhar Amém